Olá Fera, nessa questão ele disse que tem um tubo aberto de 50 centímetros de comprimento. Então perceba o que eu vou fazer. Para a gente não ter que decorar a fórmula, a gente vai fazer alguns desenhos aqui. Lembre-se que só precisa fazer dois desenhos que a gente já consegue entender qual será a fórmula geral. Não decore, certo? Esse é o conselho que eu dou. Se o tubo é aberto, então aqui ele vibra com máxima amplitude do lado de cá, já que está aberto. E aqui também, pelo fato de estar aberto, ele vibra com máxima amplitude. Então está aqui, eu vou fazer duas figuras em que ele está vibrando no tubo aberto. A primeira figura mais simples que a gente pode desenhar formando onda estacionária vai ser essa aqui. Que a gente viu em sala com bem muito cuidado. E a segunda figura mais simples seria essa aqui. Seria essa aqui. Então nós já temos aqui um harmônico e o próximo harmônico. Agora vamos ver como é que ficaria essa expressão no geral. Repare que L aqui está compreendendo. Aqui eu tenho metade de uma barriga, metade de uma região ventral e aqui eu tenho outra metade. Então eu queria que você passasse aqui uma linha imaginária, recortasse esse lado e trouxesse para cá. Eu vou ter exatamente uma barriga completa. Uma barriga ou uma região ventral corresponde a landa sobre 2, beleza? Nesse outro aqui, se a gente cortar essa regiãozinha aqui entre o ventre e o nó e levar para o lado de lá, a gente vai perceber que nós temos duas regiões ventrais completas, duas barrigas. Então duas barrigas. Lembre que a região ventral ou uma barriga é landa sobre 2. Portanto, a gente conclui aqui facilmente que a fórmula geral ficaria L é igual a N. O N pode ser ímpar ou par. Por exemplo, o próximo seria 3. Então vale os ímpares e os pares. Landa sobre 2. Portanto, o lambda daria 2L sobre N. E V igual a lambda F. É sempre esse o caminho que a gente faz, para não ter que estar decorando fórmulas que a gente sabe que vai esquecer no futuro. 2L sobre N vezes F. Portanto, a frequência de ressonância do harmônico N é NV sobre 2L. E o N pode ser par ou ímpar. Ótimo. E agora a gente substitui os dados. A frequência de ressonância é 1360, que ele nos deu. A gente quer saber o número do harmônico. A velocidade de propagação é 340 sobre 2L. E o comprimento do tubo é de 50 centímetros, 0,5 metros. Aqui vai dar 1. E nós temos que N vai dar 1.360 dividido por 340. Fazendo essa continha aqui, a gente descobre que nós estamos aqui no 4, no N igual a 4. Então ele está aí no quarto harmônico. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!